Fala galera, beleza? Robert Marfinari e você está no Tentando Play, bola de promoção aqui no canal Tentando Play. É galera, ó, já sabem, corre lá no YouTube, se inscreve e compartilha esse vídeo e você vai estar participando aí dessa promoção. Promoção é Tentando Play no Remake, Remake de Resident Evil 4. É galera, tá aí sem dinheiro, tá difícil a situação, eu tô ligado, eu sei como é, eu sei como é garoto, garota, é. Então, se inscreve lá no canal, compartilha esse vídeo e você dia 21 de 3 de 2023 vai estar participando aí da promoção. Então, pra poder estar ganhando o prêmio, você vai precisar estar online na live que será feita no dia 21 de 3 de 2023, por volta das 20 horas da noite. Mais detalhes aí na descrição do canal, beleza? Qualquer dúvida deixa nos comentários e eu vou estar respondendo aí, assim que possível, ok? Ó, é nóis. Galera, seguinte, dá um pulo no canal, aproveita que o canal é novo e tem poucos inscritos, só a chance de ganhar, hein? Ó, vacilando, hein? Já podia estar inscrito, concorrendo, mas, né? Ó aí, já aproveita, dá um pulo no canal e assiste os lançamentos do dia, beleza? Quem sabe se você gosta daí já aproveita e se inscreve, ó, uma coisa leva a outra. Demorou? É nóis. Um abraço e até mais. Por volta das 20 horas da noite, pouco mais, né? Que vamos esperar chegar os inscritos e tal, pra gente poder estar fazendo essa brincadeira aí. Vamos sortear o valor de uma versão digital, mais as taxas, totalmente na faixa pro ganhador, beleza? Vamos pagar aqui, vou tirar do bolso aqui, vou tirar do bolso as asteias de aranha e vou pagar aí pro ganhador desse concurso aqui, dessa brincadeira aqui. Uma versão digital, totalmente na faixa aí, mais as taxas pro vencedor dessa brincadeira. Se inscreveu no canal, compartilhou esse vídeo, colou no dia 21 do 3 aqui no canal, tentando play, numa live, ó, pra poder estar recebendo o prêmio, né? É uma das regras, porque a gente quer fazer tudo direitinho aí, pra estar podendo finalizar a promoção no mesmo dia ali e já começar o planejamento de outras aí, beleza? É nóis. Não esquece de se inscrever e compartilhar, né? E assistir quando você puder aí, tiver um tempo livre, cola aí no canal, assiste um vídeo ou outro aí, dá essa força pra gente aí, pra gente estar chegando cada vez mais longe, beleza? É nóis. Fique agora aí com a nossa gameplay de The Witcher 3 aí, lembrando aqui que o canal é focado em mais exploração, jogo de verdade, o jogo inteiro, assim, a gente tenta descobrir o máximo possível de segredos e mistérios, dicas e truques que estão ali no jogo, E a gente vai descobrindo conforme vai jogando, beleza? É nóis, galera. Não apenas no The Witcher, eu digo em todos os jogos que a gente pega aqui no canal. Vocês estão sabendo aí, né? Quem acompanha o canal, sabe que o canal não tinha, não existia até pouco tempo atrás, então, também, consequentemente, acreditem ou não, eu também não tinha envolvimentos com videogames até pouco tempo atrás. Fiquei muitos anos sem contato direto com o console de mesa e agora, graças a Deus aí, só alegria, tô jogando esses jogaços aí, tô aprendendo cada vez mais. E buscando novos jogos aí pra tá jogando aqui no canal e fazendo conteúdo, aprendendo com eles, beleza? Eu espero que gostem, desde já, meu muito obrigado, um abraço a todos vocês, não esquece de se inscrever e compartilhar, é nóis. Patrocinador, não tem monetização, mas já tem promoção, tentando play no remake, remake de Resident Evil 4, aonde você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e no dia 21 do 3 de 2023, cola aqui no canal, tentando play, numa live que será feita. Fala galera, beleza? Robert Morfinari, você está no Tentando Play, bora de vídeos, bora de dicas, bora de gameplays, é galera, no vídeo de hoje aí, a gente tá trazendo o The Witcher 3 aí, continuando com a nossa série. E, né, apresentar aqui o canal pra vocês, Tentando Play, tem dois vídeos diários aí, 10 pra meio dia e 18 horas e 52 minutos, você cola aí no canal Tentando Play e assiste nossos vídeos aí, que vai estar ajudando demais. Se não puder assistir nesses horários, não tem problema, assiste no horário que você tiver disponível aí e que, né, puder dar essa chance pra gente, pra conhecer nosso canal, nosso trabalho aí. Seja muito bem-vindo à família, porque eu sei que você tá se inscrevendo agora, sabe por quê? Porque você é fera, mano. Galera, temos promoção no canal, Tentando Play e não tem... Como nos romances. Agora, saca a tua espada. Só estou com minhas espadas de aço e prata. Deveríamos lutar com espadas de treino. Deveríamos, mas tu, mais do que qualquer um, deveria saber. É muito mais divertido fazer coisas que não se deve fazer. Escuta, eu realmente prefiro não te machucar. Pare de ser condescendente comigo, ou é tu quem vai se machucar. Agora, em guarda. Cega, eu desisto. Tudo bem com você? Sim. A única coisa que vai doer mesmo é meu orgulho. A propósito, como você se interessou em esgrima? Eu estava entediada. Não tenho amigos aqui. Papai não me dá muita liberdade. É banquete atrás de banquete, atrás de banquete. Eu detesto banquetes. Conversas chatas, comida terrível e cerveja fraca. Exatamente. Pelo menos com uma espada na mão posso me divertir um pouco, sabe? Liberar um pouco de tensão. Tudo bem. E agora? Devemos voltar. Só me perdoe, Geralt. Eu sei que isso pode soar meio estranho, mas te importas em ficar de costas por um instante. Meu corpete saiu do lugar, está me periscando terrivelmente. Eu entendo que uma mulher queira ficar bonita, mas lutar de corpete, ele te deixa mais lento. Rosa? Merda. Ela fugiu. Se alguma coisa acontecer com ela, Varatry vai me matar. Preciso encontrá-la. Não pode estar longe. Os sete gatos é por aqui. Ótimo. Garotas só querem se divertir. Longe de casa, hein, docinho? E não dá pra saber se você vai voltar algum dia. Ela é filha do embaixador Varatry. Ela tem imunidade diplomática. Não entendo muito bem a merda que você está falando. Embora seja claro que você ama seus cavaleiros negros. Não é surpresa, Lucas. Bruxos são atraídos por monstros. É como as coisas são. Mas essa feirinha... Ah, nós mesmos cuidamos dela. Acredito que você ofendeu a moça. Agora peça desculpas. Do jeito mais simpático que puder. Me... Me perdoe, minha senhora. Me... Me desculpe. Sua vez. Seja gentil como seu amigo. Curve-se. E vá ser patriota em algum outro lugar. Lucas e Kobe. Irei lembrar desses nomes. E quando o imperador tomar nove grade, eu irei encontrá-los e fazê-los pagar. Calma. No final, não te machucaram. Eles levantaram a mão contra mim. Isso é o suficiente para cortar essa mão fora. E você se pergunta por que os moradores locais odeiam Nilfgaard. Eu achei que tu fosses diferente dos outros nórdicos. Que entendesse a nós e o nosso senso de justiça. Vejo que estava enganada. Você devia ir pra casa agora. E pegue o caminho mais curto, não o pitoresco. Eu entendi. Adeus, Geralt. E boa sorte no caminho. A praga! Enquanto procurava pela bruxa com quem Círia havia brigado, Geralt encontrou uma velha amiga, Keira Matts. A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado como o esconderijo onde Círia devia estar escondido. O bruxo partiu para o esconderijo com que irá atrás. Longe de casa, hein, docinho? E não dá pra saber se você vai voltar algum dia. Ela é filha do embaixador Varatre. Ela tem imunidade diplomática. Eu entendo muito bem a merda que você está falando. Embora seja claro que você ama seus cavaleiros negros. Não é surpresa, Lucas. Bruxos são atraídos por monstros. É como as coisas são. Mas essa feirinha... Ah, nós mesmos cuidamos dela. Deixa eu reformular. Dizerem palavras que vocês vão entender. Caiam. Fora. Ora, ora. Não são só os cavaleiros negros que querem nos dizer o que fazer. Os bruxos também. Pena que eu não dou ouvidos a nenhum dos dois. Pega eles, Lucas! Ah! 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 Calha a boca e lute. Agora você entende por que seu pai insiste em colocar soldados atrás de você? Para que eles possam me salvar. Como fizeste? Não. Para que você não precise ser salva para começo de conversa. Rosa, aqueles humanos morreram por sua causa. E daí? Esperas que eu derrube uma lágrima? Faça um minuto de silêncio? Eles eram um ralé. Tiveram o que mereciam. A lição terminou. Lembre-se do que você aprendeu hoje. Parece que usará bastante essa espada. Isso está além de mim, Geralt. Eu não te entendo. Por que te preocupas com o destino de dois bêbados? O mundo seria um lugar melhor, sim. Você devia ir para casa agora. E pegue o caminho mais curto, não o pitoresco. Eu entendi. Enquanto procurava pela bruxa com quem Ciri havia brigado, Geralt encontrou uma velha amiga, Keira Matts. A feiticeira contou ao bruxo sobre um mago mascarado com o esconderijo onde Ciri devia estar escondido. O bruxo partiu para o esconderijo com que irá atrás. Longe de casa. Não é surpre... Peguem o dinheiro e vão embora. Se você pensa que pode nos comprar como uma puta baraca... Cala a boca, Kobe. Você tem ideia do que a gente pode comprar com isso? Vamos pegar seu dinheiro como reparações de guerra pelos crimes de Nilfgaard. Lucas e Kobe. Irei lembrar desses nomes. E quando o Imperador tomar Novigrad, eu irei encontrá-los e fazê-los pagar. Calma. No final, não te machucaram. Eles levantaram a mão contra mim. Isso é o suficiente para cortar essa mão fora. E você se pergunta por que os moradores locais odeiam Nilfgaard? Eu achei que tu fosses diferente dos outros nórdicos. Que entendesse a nós e o nosso senso de justiça. Vejo que estava enganada. Você devia ir para casa agora. E pegue o caminho mais curto, não o pitoresco. Eu entendi. Adeus, Gerald. E boa sorte no caminho. Mãe, cadê você? Mãe, cadê você? Pra onde você está correndo? Mãe, cadê você? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A carruagem do Herbalista. Tem sangue aqui. Sangue seco de alguns dias. A trilha esfriou. Preciso procurar por aí. Perguntar. Talvez alguém tenha visto ele. Carme apodrecendo. Você de novo? Bem, desembuste o que o traz aqui. Procuro por alguém chamado Folkert. Cabelo louro, ananico. Te lembra alguma coisa? É, viu um pequenino por aqui, pegando ervas. Ele se machucou. Correu, deixou uma trilha de sangue. Isso me trouxe aqui. É como você disse. Lobos o atacaram e ele fugiu até aqui. Procurando abrigo. Eu disse, volte para sua cidade, pequeno mestre. Muitos perigos soltos por aqui. Mas o tolo foi teimoso. Disse que tinha que pegar flores antes. E seguiu de volta ao bosque. E foi a última vez que eu o vi. Ouvi uivos aquela noite. Me deu arrepios na espinha. Então onde estão seus restos? Os lobos deixariam algo. Suas botas, talvez. Não procuramos. Somos muito velhos para sair por aí no bosque. Até logo. Até logo. Até logo. Ananico Louro. Deve ser Folkert. Cortado ao meio, eviscerado e drenado. Não tem como determinar a causa da morte. Então se esqueceu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenha piedade, mestre. Vamos lá. E agora, seu lixo. Grosseiro, grosseiro, podre. Nada bom. Ah, humanos. Vamos lá. 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 Vou pendurar a sua cabeça na minha cela. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me testemunhe, irmão. Você vai morrer. Vamos lá. Você vai morrer. Me testemunhe, irmão. Me testemunhe. Me testemunhe, irmão. Me testemunhe. Me testemunhe, irmão. Me testemunhe. 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 O que é isso? 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 O que é isso?